Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Estou aqui em Jucatino, Pernambuco E aqui é a barragem Olha só que bacana aqui Vou mostrar aqui pra vocês, daqui a pouquinho Coisa linda aí Como é bonito aí Estou por aqui, pois Minha avó faleceu Estamos por aqui na cidade Tem um tempinho que a gente tinha vindo por aqui Bacana demais Pois é pessoal, e agora eu vou mostrar pra vocês A praça da cidade de Jucatino Olha pessoal, que bonito aqui Essa praça eu acho muito bacana Aqui a noite é muito bonito Tudo bem iluminado Tudo bem lindinho Um abraço pra todos os meus amigos Aqui do Jucatino Região Que bacana aqui a pracinha Lindo demais Lindo demais Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Aqui Já é outro dia A barragem Esse dia choveu Por isso que a imagem não estava bem legal Olha só A vista de cima aqui De Jucatino Lindo demais Tinha uns seis anos Tinha uns seis anos A sete anos Eu tinha vindo aqui na Na cidade Olha só Está bastante cheia A barragem aqui Bastante água Bacana demais E aqui já estou em outro local Olha só A renta Só como está Está cheia aqui a barragem Está vendo Está vendo Eu espero que vocês gostem Vídeo simples E até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Para finalizar o vídeo Para vocês Um abraço E até o próximo